e fala rapaziada então galera caber o programa agora lá no nosso novo canal link do canal tá aqui embaixo nesse programa a gente faz ao vivo é um bate-papo na verdade que te traz todas as informações todas as notícias falando do campeonato da classificação da da rodada próxima rodada próximos jogos e a galera vai participando mandando sua mensagem e a gente faz um grande bate-papo de um programa de uma hora uma hora e meia é então nesse vídeo agora vou trazer um resumo do que nós falamos lá e te convidar é para você se inscrever no nosso novo canal o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo tá então começamos falando aí é dessa grande vitória ontem do Botafogo 3 a 0 sobre o Brusque é o Botafogo atropelou o Brusque jogou muito bem todo time vários jogadores jogaram acima né jogaram muito bem desempenharam muito bem é chai Navarro Carly Pedro Castro é com isso os Brusque não teve chance e 3 a 0 né saiu barato né então Botafogo agora cinco pontos tá cinco pontos do quinto colocado que hoje é o CRB e a dois pontos do Curitiba que é o líder do campeonato né então o Botafogo nesse exato momento né tá dentro do G4 de forma confortável cinco pontos além de ter né vantagem no critério de desempate que são as vitórias tá ok então vou mostrar aqui a rodada para essa aqui é a rodada atual né que tem aí ó quatro jogos já aconteceram né dois era zero dois três a zero né Coritiba botou três a zero no Sampaio Correia e o Botafogo três a zero sobre o Brusque né então como aconteceu na rodada passada essa rodada também alguns jogos beneficiaram a gente né o empate do Goiás com Londrina e o empate também do CRB com Vila Nova tá então tem outros jogos para a gente ficar de olho né o o Havaí né que vem de derrota enfrentando o Cruzeiro eu acho que o Cruzeiro vence o Havaí e o Vasco né vai enfrentar aí o Náutico jogo difícil para o Vasco né porque o Náutico também vem de vitória ainda acredita no G4 né então não vai ser um jogo fácil tá então e a próxima rodada deixa eu botar aqui aí então aqui já tem a próxima rodada 32ª rodada né com alguns jogos também né direto ó o CRB e Coritiba né o Vasco pegando o CSA né o Havaí jogando fora né e o Botafogo jogo direto aí também com Goiás tá e aqui lá no outro programa lá nós mostrando aqui o gol do jogo mas não vou mostrar aqui não tá mais cedida pela bota-fogo TV né então só passar aqui rapidinho só o primeiro gol só para você ver como funciona é o gol que quem deu foi o VAR na verdade ela ontem foi a noite tão mágica que até o VAR funcionou tá ok galera então depois validou o gol ali tá esquece aqui é rápido né um vídeo rápido só não vou deixar o gol não tá classificação como eu falei Botafogo 55 pontos 5 pontos do CRB e 2 pontos do Coritiba tá então acredito que aí acho o Náutico ainda acredita né uma vitória coloca o Náutico nessa briga porque o Náutico vai 47 pontos né então acho que do Náutico para cima são os times que vão brigar pelas quatro vagas mas eu acho que duas vagas já estão garantida né que é Botafogo e Coritiba e sobram duas vagas né que vai brigar aí do Goiás até o Náutico né então tem muita lenha para queimar muito jogo é legal para se ver dentro desse campeonato ainda então vai ser um finalzinho aí né de campeonato dramático para muitos times para muitas torcidas tá então nossas próximos adversários né então a gente pega o Goiás terça-feira dia 26 né jogo às 21 e 30 e depois a gente tem essa sequência aqui né depois do Goiás a gente pega o confiança em casa e aí vem dois jogos difíceis fora é Vasco fora e Ponte Preta fora é o Vasco pode ser que né precise da vitória contra a gente a qualquer que é custo ou pode dar Deus aí né uma chance de ao sonho de voltar para a Série A e a Ponte Preta lutando para não cair né então depois dessa sequência a gente nossos três últimos jogos são dois jogos em casa contra Operário e Guarani e pega fora de casa o Brasil de Pelotas já rebaixado então meu irmão é uma consequência que na minha opinião né os jogos fora são difíceis mas eu acho favorável é já que se o Botafogo só com as vitórias dentro de casa consegue seu acesso né então que a gente não perca fora é então se a gente conseguir vencer em casa e não perder fora né a gente vai ter um final de campeonato aí sem grandes perigos tá destaque do jogo tá meu destaque aí vai para o Navarro pela briga em campo né pela entrega dele então pelos dois gols é mais além além dos dois gols o que esse cara briga em campo é brincadeira ele tá em tudo quanto é lugar dá um trabalho danado para defesa adversária aí abre espaço né para o nosso time que vem de trás tá então esse é meu destaque positivo meu destaque negativo vai para o dia Gonçalves que ontem não fez uma grande partida misturou um pouco né do resto do elenco até se ele também tivesse ontem não né num bom dia Botafogo teria feito cinco seis gols aí com facilidade no bruxo né inclusive ele perdeu né um gol sem goleiro tá então destaque positivo destaque negativo da partida de ontem nós só abre aspas vai para o né para o Anderson Moreira ele botou não não estamos sentados em cima da diferença ele falando aí sobre essa gordura que o Botafogo ganhou em relação ao quinto colocado né então ele falou muito bem né isso aí é um discurso ele traz desde que chegou né de pés no chão tentando sempre é tirar essa essa esse otimismo do grupo desse otimismo para ajudar a torcida né então jogadores tem que estar o tempo todo realmente focado pés no chão porque o campeonato não acabou aí a gente tem alguns jogos complicados pela frente tá ok então fazendo um pouquinho das notícias é 3 a 0 como eu falei saiu barato Botafogo jogou para fazer muito mais de um show realmente é o o bruxo que saiu daqui podia ter saído com muito mais gol aí nessa mala tá ok nossa chance de acesso né que era de 83 por cento passou já de 90 por cento então Botafogo muito próximo realmente eu acho que é só um desastre tira o Botafogo da Série A né mas pelo que a gente tá vendo né pelo né ninguém machucado né é torcida super empolgada empurrando o tempo todo né jogadores ainda nem é evoluindo de forma né individual então a gente tá começando a ver também algumas variações ali do time em campo então acho muito difícil a gente não ver o Botafogo na Série A ano que vem tá um lance aí chato que aconteceu é mas faz parte de futebol mas realmente é chato né houve um xingamento ali com a bandeirinha porque é a torcida tem um trauma né de relacionada inclusive muita gente tá gritando Ana Paula Ana Paula Ana Paula né se referir tentando se referir ao episódio que aconteceu em 2007 mas aí veio a bela atitude do Botafogo né que o nosso presidente foi lá uma carta de desculpa né pedindo desculpa de forma aberta isso aí fonte uma bola uma bela atitude uma bola dentro né porque o ato botou lá na suma lá o xingamento né atitude machista mas também colocou o pedido de desculpa beleza em relação ao Navarro ele botou aí uma noite fantástica em que a torcida jogou junto verdade então ele só agradecendo agradeceu agradeceu dedicou né a vitória ao grupo mas dando aquela moral ao torcedor que realmente eu estava lá passando ao vivo e o torcedor deu um show à parte cantou do início ao fim né tirou aquela onda meu irmão tá Marco Antônio outro também que reconheceu aí né o esforço da torcida briga da força da torcida do Botafogo a força da torcida para empurrar esse time e dedicou né a vitória ao torcedor tá outro destaque né além do Navarro o chai né cara sai ontem deixaram ele jogar né ontem não teve aquela marcação que vinha acontecendo ou seja o bruxo né tentou jogar deixou o Botafogo jogar e aí deu um bom espaço para o chai aí ele mesmo sem marcar um gol ele foi né um dos destaques aí nessa vitória daí quando ele tá bem quando ele joga bem tem gol do Navarro né não sei se vocês já repararam mas é dessa forma que acontece né então meu irmão se eu não marcar o chai deixar ele livre com tempo para pensar e a bola no pé aí aí vai ter problema tá em relação aos jogadores ainda né fizeram aí um uma lei de silêncio um protesto tem relacionado a salário né e alguns acordos que Botafogo fez não cumpriu só que Botafogo lá logo em seguida lançou aí uma nota oficial é que a gente deu lá no programa também falando que esse a verba tá já tá depositado em juízo e só tá esperando a liberação aí do magistrado para poder poder inclusive pagar todas as pendências inclusive o salário de novembro então é uma nota que veio para tranquilizar que já tinha muita gente achando que o time ia desandar é que que salário atrasado ia dar ruim não sei o que fica lá então essa nota veio para esclarecer esclareceu e vamos torcer né que essa verba o programa seja liberado mais rápido possível para se pagar é o que deve e também o salário de novembro então galera então é isso esse foi o resumo aqui é de tudo que nós falamos lá e lá no programa cada assunto que a gente bota aqui na tela a gente abre um bate-papo e a galera participa junto se você quiser fazer parte disso o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo valeu então fique com Deus você tem aí uma noite gloriosa só visão e força tamo junto galera até a próxima valeu